Eu não quero vencer nesta vida, eu quero vencer a vida, e há uma diferença extremamente grande nesses dois conceitos, o mundo moderno, ele transformou algo mágico, belo, em algo podre, o que o mundo moderno observa por vencer na vida, hoje em dia? Vencer na vida é aquele cara, aquela mulher que conquistou títulos acadêmicos, que conseguiu acumular dinheiro, que tem status, redes sociais bombadas, e que, de certa forma, auxilia outras pessoas a conseguirem tais feitos, que miséria, que pobreza, nada mais do que esperar um mundo moderno, repleto de pessoas, que possuem a bastança material, entre aspas, mas que estão definhando em si mesmos, miseráveis com muito dinheiro. Fora aqueles que não tem nada disso e desejam ter, que são bombardeados diariamente por uma mídia corrupta, que demonstram a eles que o bacana é ter, em detrimento do ser. amor, eu não quero vencer na vida, eu não quero gastar os meus dias para fazer esse papel moeda fedorento, desgraçado, que graças a ele e a necessidade dele, desgraça essa existência. amor, estou me formando agora, em direito, no fim de junho, não quero festa, não vou gastar um puto com merda de formatura, não quero nada, não quero nada. amor, para mim é indiferente estar formando, formado, indiferente, não consigo enxergar com os olhos dos meus pares da faculdade, aquelas pompas, aquele sonho, aquela alegria, não tem, não consigo, não estou forçando a personalidade, eu não consigo, não tem porquê. para mim não quer dizer nada, as pessoas fazem questão, as pessoas fazem questão de estarem num púlpito, trajando uma roupa elegante, uma roupa preta, elegante, com um chapéu de se formando, né, na cabeça, com aquela túnica, né, celebrando o exterior, celebrando o exterior, sendo que a maioria ali por dentro está podre. não pensam que falam isso com arrogância, não, eu busco, né, me desenvolver internamente, mas as pessoas hoje, elas estão muito preocupadas com o exterior, o externo, a casca, a impressão que irão deixar, as pessoas que os cercam, mas você é muito pessimista, Vic, não, não sou, eu, graças a Deus, eu consegui enxergar a vaidade que é vencer na vida, ah, mas é legal você ser concursado, é legal você ter dinheiro, é legal você viajar, cara, é legal sim, em alguns aspectos é legal, mas cara, para isso eu preciso me desenrolar, preciso virar pirueta para conquistar isso daí, e eu sinceramente não tenho paciência, eu não tenho energia, eu não tenho, até arrisco em dizer, é, talvez eu seja de fato incapaz, não tenho capacidade para conquistar tais coisas, as coisas que eu percorro, que eu busco, que eu corro atrás, são coisas mais simples de conquistarem, entre aspas, e com uma realização superior, infinitamente superior, aquilo que esse mundo tem a oferecer, eu não quero vencer na vida, não quero estar com pessoas que venceram na vida, não quero viajar, não quero conhecer lugares famosos, não quero estar em locais onde os vitoriosos da vida estão, eu não quero, eu não tenho nada a aprender com eles, eu não tenho nada a ensinar para eles, a minha vida é diferente, é como se eu estivesse em outro planeta, cara, é outra existência, não tem junção, é como água e óleo, não tem os assuntos, os assuntos não me apetecem e vice-versa, essas pessoas querem continuar a busca incessante pelo lucro, pelo ganho, por aglomerar o material, empilhar o material em suas casas, eu não quero isso, o que que eu vou falar com essas pessoas, vou mostrar uma vida interior para elas que elas não querem, que elas acham patéticos, um estilo de vida patético, miserável, pobre, não tem porquê estar com essas pessoas, não quero estar no mesmo lugar que as pessoas que venceram na vida, acho muito mais incrível estar dentro de um barraco, de uma pessoa simples, mas com casca, com espiritualidade, com vivência, com sabedoria, uma pessoa lúcida, acordada para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente significa nesta existência, é bom, um lugar tranquilo, um lugar simples, pobre mesmo, mas que o espírito ali presente é aconchegante, já tiveram a experiência de sair no Natal após a sua farta mesa, a sua farta ceia, preparar potes, potes de margarina mesmo, com os restos dos seus alimentos e levar esses restos de alimentos para os moradores de rua, já sentar, sentar, ofertar o alimento, saciar essa fome dessas pessoas e ficar ali, sem preocupação alguma a conversar com essas pessoas, entender os porquês, o que motiva o porquê dela estar nessa situação, você vai se assustar, a forma com que você enxergava e a forma que você vai passar a enxergar aquilo, claro que muitas dessas pessoas que se encontram na rua são pessoas patológicas, né, viciadas, drogadas, alcoólatras, mas muitos deles, né, não é a maioria, claro, mas grande parte deles estão ali pela liberdade, a sensação de liberdade, de paz e de ir e vir, quando bem pretenderem, mas já estou fugindo novamente do foco, não quero vencer na vida, eu quero vencer a vida, do que adianta viver num castelo maravilhoso, ter tudo do bom e do melhor, ter funcionários a lhe servir em todos os aspectos, dia após dia, ter tudo que o dinheiro possa comprar, tudo, mas sequer, sequer, controlar as suas próprias emoções, que adianta você, solitário, numa mansão de quarteirões em que você vive, depois de passar uma porcentagem gigantesca da tua existência a acumular material e acumular finanças, e você não ter ninguém para dividir essa riqueza, ninguém para conter a sua aflição existencial, emocional e espiritual, de nada adianta, antes você morando num barraco, mas dominando-se profundamente a si próprio, compreendendo a complexidade da existência, se dominando por completo, percebendo a vaidade necessidade do ter, em detrimento do ser, e de fato pouco, necessitando cada vez mais, quando se vence a vida, em detrimento, vencer na vida, você automaticamente vai valorizar o que é real, o que importa, pessoas, companhias, o seu tempo, o seu estudo, as suas orações, as suas meditações, aonde ir, com quem ir, coisas reais, coisas que realmente existem, não uma criação, de um sistema maldito, mentiroso e artificial, portanto, busquem vencer a vida, vencer a vida não é fácil, é simples, mas requer discernimento, vencer na vida, só lhe trará aflição, só lhe trará angústia, fardo, compromissos, estar com gente estúpida, gente que você tem que suportar para manter os seus negócios, para manter o giro do capital fluindo, mas que se pudesse você simplesmente sumiria, desapareceria, ou faria tal pessoa desaparecer, é uma vida miserável, a vida do ter, do acumular matéria, bens, finanças, este é o vencer na vida, essa mentira propagada nas redes sociais, viagens, cores, carros, casas, barcos, apenas uma maquiagem de um grande sofrimento que essas pessoas têm, isso é, isso é certo, isso é cristalino, não faço aqui voto de pobreza, não é isso, apenas prioridades, compreender as prioridades, quando você compreende isso, você passa a se reciclar, porque qualquer indivíduo na sua sã consciência vai optar por algo real, algo que lhe faça bem, algo que seja verdadeiro, não um sonho, não uma ilusão, não uma mentira, porque essas pessoas estão dormindo, elas não se ligaram naquilo que realmente importa, naquilo que é verdadeiro, elas estão dentro de uma, imersas numa mentira, entende a diferença? Essa, esse é o contexto geral que você deve ter em mente, eu optei em não vencer na vida, eu optei vencer essa existência, vencer as aflições, vencer as dores, vencer a minha ansiedade, o meu nervosismo, vencer os meus impulsos sexuais, vencer a necessidade excessiva, vencer a carência, vencer tudo aquilo que essa vida me traz como um dardo, um dardo que me faz sofrer, e eu lhes digo, a matrix, a mentira é tão grande, que muitos ouvindo isso, muitos compreendendo a mensagem, vão optar em vencer na vida, vão optar, porque estes sem personalidade, sem espiritualidade, são como o pó, que quando o vento passa, leva, o que que é essa metáfora, pessoas que vão na onda das outras, não tem opinião, não tem personalidade, não consegue se manter firme numa jornada, e nesta vida, muito mais fácil é vencer na vida, do que vencê-la propriamente dito, para aqueles que desejam vencer a vida, prepare-se para uma jornada solitária, na maior parte do tempo, prepare-se para pessoas questionando, pessoas avacalhando, pessoas desmotivando, você, mas, quando chegares na vitória, no degrau da vitória existencial, o vencer a vida, essas pessoas irão contemplar um ser humano real, um ser humano vencedor, um ser humano que ninguém consegue perturbar, imparável, um ser humano incrível, poderoso, cheio do poder real, mas que só irão de fato conseguir conquistar esse império de si mesmo, esse reino que é o ser humano desenvolvido dentro de si mesmo, aqueles que optarem por vencer esta vida e não vencer na vida. Amigos, curtam, compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares, esse conteúdo é maravilhoso, um conteúdo extremamente pertinente para que as pessoas despertem do sonho, despertem da mentira e despertem do caos, que vocês tenham um excelente final de semana, uma boa noite para vocês, fiquem em paz.